Eu ainda não consigo me conformar como essas pessoas são fuleiras pra trair a própria mulher do que de casa. O Joshi me traiu na noite passada e eu fiquei olhando, 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 olhando. Eu não consegui acreditar, mas ele tava com um homem na cama. Foi difícil pra mim, eu tive que comer três bisnaguinhas até conseguir entender realmente o que tava acontecendo. Tive que comer muito arroz e feijão, porque a Ariana ligou pra mim chorando, falando que ele tinha virado gay e eu não acreditava. Só queria tirar isso da minha cabeça. Por que, Joshi? Por que? Tá na cara, está na cara, com certeza é linda. Acordei toda apanhada, com a cabeça inchada. Ave Maria, que desgraça, tudo isso aí é culpa de um rapaz. E pra tudo nele me entreguei, mas claro que eu vi e levei. De ser trouxa eu não aguentei, agora o que eu quero é só paz. Vieram perguntar porque terminei, e no que deu no Joshi eu já não sei. Mas já que nós não temos conexão, me casarei com o Joshi marrone então. Quem mandou ele me trair? Já que com o macho foi preferir. Chega dessa bichice, senão eu vou vomitar. E vou entrar em depressão. É muito humilhação Pra esquecer o perigo, eu fui pedir uma bebida. Era a minha preferida, mas na hora de beber dele lembrei. Mas olha só que bosta, tive que estar em cima de um moço. Pra pagar a minha conta. Baby, baby, depois descortei. Ai, agora me fude. Vieram perguntar porque terminei, e no que deu no Joshi eu já não sei. Mas já que nós não temos conexão, me casarei com o Joshi marrone então. Quem mandou ele me trair? Já que com o macho foi preferir. Chega dessa bichice, senão eu vou vomitar. E vou entrar em depressão. É muito humilhação. E vou entrar em depressão. É muito humilhação. Gente, por favor, me tirem daqui. Mas tinha um cara Que eu chonei Uma joia rara E pra ele eu dei Ele me bancava Só com um real Mas que merda Me fude legal Gal, gal, gal Vieram perguntar porque terminei, e no que deu no Joshi já não sei. Mas já que nós não temos conexão Mas já que nós não temos conexão Me casarei com o Joshi marrone então. Quem mandou ele me trair? Quem mandou ele me trair? Já que com o macho foi preferir? Chega dessa bichice, senão eu vou vomitar. E vou entrar em depressão É muito humilhação É muito humilhação E vou entrar em depressão É muito humilhação E vou virar o cabeção Baby Virar o cabeção Baby Virar o cabeção Ele gostava de músicas lentas Virar o cabeção Gostava demais E ele era bem engraçado Me fazia até rir Ai não vou chorar de novo Minha cabeção Minha cabeção